Entrei aqui no meus estúdios, meus amores da Unicesumar, onde eu faço faculdade EAD, pra mostrar pra vocês, olha, um ano! Gente, eu fico besta, ó, meu nominho aqui, bacharelado em Educação Física, Universidade da Unicesumar, olha, gente, ai, meu Deus, não dá nem pra acreditar, né? Tô completando um ano, um aninho, quer ver, ó, vou mostrar aqui pra vocês, aqui, ó, quando eu comecei, ó, dia 28 do 6 de 2023, eita, beleza, ó, que gostoso de ver isso, aqui as minhas notas, ó, que eu já tive, né, ó, atividade, as minhas matérias, ó, atividade física, qualidade de vida, atletismo, fisiologia do movimento, adorei essa matéria, anatomia, adorei também, biologia e bioquímica, eu gostei, mas é bem difícil, produção do conhecimento científico, ó, as notinhas da Lili, ó, nananana, eita, esse 10 aqui foi legal, hein, esse 10 foi com a ajuda da minha cunhada Fabiola, depois eu comecei a andar com as minhas próprias pernas, ó, tudo bem, tirei umas notinhas boas também, né, que gostoso, amém, falta só mais 3 aninhos, que Deus abençoe. Ah, voltei aqui pra dizer também que eu sou a primeira da família a fazer a faculdade, olha aí que legal, né, espero incentivar meus filhos também a continuar aí. 2023, terminei o ensino médio, entrei na faculdade e já tava ali, né, naquela expectativa e logo tive o convite de fazer o estágio aqui nessa academia Estudo Fitness, nem acreditei no que tava acontecendo, que Deus tava abrindo essa porta pra mim tão cedo, que pra mim seria lá pro terceiro ano de faculdade, agarrei essa chance, estou aproveitando a oportunidade, agradeço demais a Tamiris e o Roberto por confiar em mim, por dividir comigo seus conhecimentos, é um lugar delicioso de trabalhar, estou aprendendo muito, eu lembro da sensação do primeiro dia, de estar em contato com as alunas nesse primeiro dia, eu vi que eu escolhi a profissão certa, que é o que eu amo fazer, só tenho a agradecer, obrigado meu Deus por colocar essa profissão no meu coração.